Eu decidi por uma rotina na avaliação da produtividade das câmaras municipais e a minha intenção era já colocar em prática em relação à Câmara de Votorantim. A minha rotina daqui para frente será fazer a avaliação da Câmara, do trabalho, da produtividade das câmaras através da ata de cada sessão legislativa. Eu vou fazer um apanhado da ata e avaliar a produção obtida com aquela sessão. Mas eu acabei de mãos atadas. Fui procurar no site da Câmara de Votorantim pelas atas. Procurei de todo o quanto foi o jeito, mas não achei ata nenhuma. Agora, a ata é um documento fundamental, um registro fundamental das decisões que as sessões tomam. Eu não sei o que está acontecendo. Eu já fiz o mesmo, já comecei esse tipo de trabalho com a Câmara de Sorocaba e no site da Câmara de Sorocaba estão as atas todinhas à disposição. Por enquanto, meu trabalho em Votorantim está sendo impedido pela falta da possibilidade de acessar as atas das sessões. Até a próxima!